Caminha, rapaz, bicho está lá... Mais um vídeo com... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou gravar aqui... Eita, que era caindo. Galera, o saiguinho está aqui hoje. Pera aí, Simão. Marcos, o sol está quento, Marcos. Bora, o menos ainda está ali para a sombra. Nós vamos tratar da piscina do Bruquinho hoje aqui. Calma aí, rapaz. Bota esse negócio aí no chão aí. Você não quer gravar não, rapaz. Para quê? Marcos, bora logo, Marcos. É porque é mais um conteúdo para a galera. Divertir a galera aí, galera. Vamos embora que o sol está quente. Hoje nós vamos trazer um tratamento... Pô, vai, vai. Fazer um tratamento ali na piscina do Bruquinho. Ele saiu, foi mais a mãe dele... Foi mais a mãe dele que saiu ou... Como foi? Eu acho que foi o tamanho dele. Então, galera, é o seguinte... Hoje aqui... Simão é... Só faz as coisas e a gente vai pagar para ele, para você ver. É, na última vez que você fez para mim chamar ele para trabalhar aqui, o senhor foi ele. Pera aí, pera aí. Agora mostra aí, ó. Hoje ele já está com o dinheiro no bolso para depois não vir dizer que é besteira. Pera aí, Jumé. Levar o negócio para ali, Marcos. O Bruquinho está aí? Ele está aí? Se ele estiver indo chamar ele para ajudar nós. É porque é o seguinte, galera, ó. Eu deixei um encarregado com o dedo com ele. O Brutinho para as caras faz uma festa, um churrasco, final de semana, sei lá o que é. Na piscina aqui. Na piscina praticamente nem passiva. É só passar uma peneirinha por cima, né? Aí está dizendo que tem uma sujeirinha na água aí, que faz um pessoal aí, né? Quem é o pessoal do Carlinhos? É um rebanho de gênero. Foi uma festa aí, nós vamos limpar a piscina do Brutinho aqui. Mas o bicho é tão esperto que ele não está aqui para ajudar. É. Mostra aí o dinheiro. Mostra aí, só para... Aqui, aqui, ó. Cuidado para não ir molhar depois. Mas depois eu vou guardar ele. Simão ganhou os 100 conto dele mais fácil do dia. Foi. Para ajudar nós, e nós aqui, galera, é o seguinte, é o churrasco, é a festa. Então, o vídeo aqui é secar essa piscina todinha. Quem foi que mandou, Francisco? O Furinho já mandou. Mandou, foi? Foi. Tá bom. Enfia aqui o negócio. Eu não estava nem sabendo, rapaz. Eu estava saindo, aí Francisco me chamou para me ajudar. E aí, tu coloca o negócio aí. Você não seca com esse motor aqui? Com motor e almeja. É porque o motor... Depende. Se tu preferir pegar e ficar colocando na tua boca e jogando fora, você pode achar que é mais ligeiro. Simão, foi que eu te fiz, Simão. Bora, Francisco. Enfia aqui embaixo, aqui, ó. É o seguinte. Francisco me ajuda também. Vamos jogar essa água onde? Nas plantas? Joga nas plantas e depois joga para o mar. Para o capim, onde é que sai para o capim? Que pulmada, rapaz. Da boa que joga o capim. Segura aqui, Francisco. Ai, rapaz. É porque o motor seca mais rápido e abre o resto da lixa, aí coisa mais rápida. Pois é, galera. Aqui, e bonitinho, está para onde? Hum, eu acho que saiu com a mãe dele. Pois é, na hora que ele checar aqui, o objetivo é nós já ter terminado essa piscina. É. Para dar uma limpeza e depois encher o nosso. Para dar uma limpeza e depois encher o seu. Para dar uma limpeza e depois encher o seu. Para dar uma limpeza e depois encher o seu. Eu estou achando essa água limpa. Fancito. Tem certeza que ele mandou sacar essa piscina? Mandou, rapaz. Ele até deixou dinheiro para pagar Simão aqui. Ele enrede nada aí. E para mim, foi quanto que ele deixou? Hã? Para mim. Nós não deixamos nada para nós não. E nós vamos fazer por quê? Hã? E nós vamos fazer por quê? Ele disse que nós somos mais... Como é que? Conhecidos. Simão disse que é para ser dele. Isso aí é... É... Simão era para fazer. É de graça tu Simão. É parceiro faz dele. Agora é para ser. Mas só faz tudo se quer. E essa outra aqui nós emendamos. E aí galera? É o seguinte, olha. Como nós... Como nós já estamos aqui aproveitando. Não. Fiz para desligar. Tudo nós faz um vídeo, não é Simão? Tudo nós faz um vídeo. Vamos aproveitar para fazer um vídeo. Ei. Trabalha rapaz, trabalha. Cadê a água que sai não? Tem que encher o negócio de água? Eu encher coisa aqui, Xumé. Mas tem que encher aqui de água. Isso aqui não pode ligar sem água não, Francisco. Faz isso, irmão. Faz o trabalho aí, Simão. Simão, tu está aqui... Galera, nós vamos ligar aqui o motor. Vamos ligar aqui o motor e daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês aí. Olha aqui, Simão. Acho que mais tarde é bom ir tirando com o balde também para ir mais rápido. Francisco, está aí. É que automaticamente ele mexe, Xumé. Tu lá... Porra, o que? Galera, aconteceu um imprevisto aqui. A gasolina do motor acabou. Nem começou a sair água aqui. Que o inteligente é que traga o motor e não é. Agora é assim. Nós temos o nosso amigo aqui que estamos pagando para comprar uma gasolina lá, Simão. Rapaz. Vai lá comprar uma gasolina. Mas você tem que me dar o dia da gasolina também. Pode dizer... Dá aí, o dia da gasolina. Não, não. Ele vai naquele cara lá. E bota na conta do crime. Ele tem conta lá. Francisco, tu... Não, então vai tu pegar lá. Não, não. Se for, tu não te entrega. Deixa eu chegar lá. Anda, Simão. Vai lá. Agora tu paga esse dinheiro depois, rapaz. Vou, vou nada. Vou pegar na conta de vocês lá. Na conta da gasolina. Pois, galera. É o seguinte. Você vai buscar a gasolina ali e vai dar certo porque nós vamos secar essa piscina aqui. Vai lá, Simãozão. Lá. Caraca, e quando o Brutinho chegar aqui vem essa piscina seco. Ainda bem que eu vim em motor... Eu espero que o Brutinho não chegue. Tem de poucos mil litros. O Brutinho não falou nada para nós. Mas ele vai fazer um churrasco, né? Não sei lá o que é. Mas ele já encheu a piscina para isso. Fazer churrascinha aqui. É só passar uma peneirinha aqui. Mas não é quando ele chegar a achar a piscina seco. Vou botar com o Brutinho não. Vai dar de segura. Vamos jogar e dar. Oh, galerinha. Chegou aqui a gasolina. Simão chegou com a gasolina. Mas tem bala aqui. Trinta minutinhos. É para estar bom com a água branca. Aquelas palmeiras com o capim lá embaixo. Né, Simão? É. Bora rapaz. Será que não era gasolina? Tu ligou o negócio aí, Francisco, do botão? Eu... Está ligado. Eu acho que é força. Força o quê, Francisco? É força. Força de quê, Francisco? Liga isso aqui, irmão. Ele ligou o botão aí, irmão. Que botão? Não sai de mexer não, rapaz. Segura lá a mangueira já que tu está aí dentro, Francisco. Segura lá a mangueira lá. Tu ligou o botão aonde, Francisco? Eita, assim, irmão. Vai lá, Francisco. Bota a mangueira lá, Francisco. Está saindo água aqui não, Francisco. Não está saindo água aqui não, Francisco. Não está saindo água aqui não, Francisco. Ae. Agora sim, galera. É pra já que essa piscina está seca. Você não é, Pereirão? Show de bola! Ajuda lá, ele. Ajuda ele lá, Francisco. Aqui é ligeiro, menino. Que seca. Daqui uns dez minutos, nós voltamos com vocês aí, galera. É isso aí, Pereirão. Vai molhando a grama. Vai molhando a grama, as palmeiras. Está molhando já, mano. Tu botou uma canção na conta de quem? Na de pretinho. Na de pretinho, hein? Eu botei na de pretinho. Joga pra cá, Simão. Ó. A gasolina está em tua conta. Tem a água? É, Simão. Tem a água? Tem a água? Tem a água? Eu falei que ia colocar lá pra vocês. Ei, Simão. Bota a água pra cá, rapaz. A água tem a água. Aqui é ligeiro. Que seca. Esse bota é triste. Tá em água. Está cansado, Simão? Eu? Já está cansado, bicho. Não. Está aí. Depois que encerrar, a gente vai levar lá. Eu acho, Francito. Depois que eu levar, eu vou colocar ali, mas já vai levar a água. Francito. Daqui a pouco eu vou te dar uma galana. Eu tenho uma ideia pra secar mais rápido. Bota aí no Simão pra pegar um balde de água aqui também. Vai mais ligeiro, né, Simão? É. Quanto mais tira, mais rápido vai. Vai magoar, Francito. Agua a grama do rapaz. Ei, Simão. Ele vai gostar tanto que além de nós secar a piscina pra limpar, já estamos magoando a grama dele, né? É. Pode ficar tranquilo, Simão. Já tinha uns trinta minutinhos e a bicha está seca. É dinheiro rápido, hein? Faz nada, rapaz. Nós temos que secar antes dele chegar. Porque quando ele chegar, ela está limpa. É show, galera. Não bota água pra dentro, não, Francito. Dá água. Vai entrar aqui pro outro, Francito. Continua, Simão. Tá acabado de ter água pra fora, meu filho. Que é pra ele ver. Eita, beleza. É isso aí, Simãozão. Vai molhando a grama. Molhando os pés de pau. Bora, Simãozão. Rapaz, você fica desligando esse motor, desligando toda hora. Vamos embora, rapaz. Fica mudando o motor, desligando toda hora. Achei que pra cá não ia dar certo. Tu falou o quê? Tu falou que iria dar certo pra ir. Olha, tem que ir rápido, galera. Já passou um quê? Uns dez minutos e a piscina, ó. Daqui a pouco o Brutinho chega aí, Simãozão. E vai dar pra tu o problema. Pra mim não, né? Nós tudo estamos aqui... Não, mas... O que foi? O que foi? Ai, me espelou na hora. O quê? Ah! Só dá. O que foi? O que foi? Eu triste que a perna ele não levantasse quente ali. Eu escutei o barulho. E eu vou chorar, rapaz. Simãozão, escutei o barulho daqui. Eu não sei se pegou aqui no vídeo, mas chega feito. Mas é isso aí, meu amigo. Quem trabalha, trabalha pra se arrebentar mesmo. Peguei o cobrante, bicho, na hora. Motor ligado de novo e trame água pra fora, Simão. Cansou de botar com o balde? Já sei, mano. Fica lá na mangueira, Francisco. Simão, cuida... Simão, segura o motor aí que está vibrando. Para, Francisco. Molha, Simão. Molha isso aí pra te guiar. Não é fogo, vou molhar. Ei, Simão, e o balde? Cadê o balde? Está não tirando água com o balde, rapaz? Francisco, agora vai voltar. Joga lá pra frente, Francisco. A água vai voltar pra cá, Francisco. Por que é? E tu vai tirar com o balde? Não. Pois vai? E tu vai tirar com o balde? E tu vai tirar com o balde? E eu vou tirar aqui. Segura esse motor, mano. Para que? Esse motor não vira, bicho, fico. Fica aqui, jumento. E tu vai pra onde? Ai, negócio quente. Tá aqui, lascada, Simão. Esse aqui tá quente aonde, mano? Ei, 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 vai molhar que o motor. Ei, Júlia, Simão. Simão. Ei, Simão. Simão, a água tá entrando pra dentro, Simão! Simão, a água tá entrando pra dentro, Simão! Oh, meu Deus do céu! Simão, o que foi? Vocês correndo aí, a água entrando pra dentro da piscina. Tu viu o que tu fez? A água entrando pra dentro da piscina. Como é que vamos secar nunca? E não bora trabalhar daqui a pouco, tá seca danada! Você não decide onde é que vai deixar isso aqui? Devagar, vamos lá! Eu quero saber se vocês vão passar o dia caminhando com esse motor de um lado pro outro e a piscina, nada de secar. Pronto, mas que tá secando. Ó, já sei por baixo, tá? E você não bota essa água aí pra onde? Pro capim agora? Vai sair lá pra fora. Pro capim? É que tá achado que eu não me marro aqui já. Aí, se derrubar o muro, o bonitinho te pega. Então, ó, Simão já tá com a perna toda queimada aqui. Desse motor. Tamo na luta aqui, a qualquer momento o brutinho vai chegar aqui e nada da piscina seca. Simão, tu tá ouvindo o que eu tô falando, Simão? Tá ouvindo o que eu tô falando? Toma! Simão! Ei, Simão! Simão! Eu vago contigo, rapaz! A qualquer momento o brutinho vai chegar e a piscina é cheia aí, ó. Ô, meu Deus! Tá secando, tá secando, daqui a pouco ela tá seca! Liga aí, parceiro, liga esse motor aí. Meu Deus do céu! Olha lá pra trás! Vai! Liga aí! Só pede! E aqui é trabalho! Descansou, Simão? Não, mas não! Não, mas não! É! Abre! 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 É quem chegou, Simão? Chegou pelo menos pra ajudar, Simão! Tu me ligou pra quê? Pra que tu desligou? O que foi isso aí? Tu chegou pra ajudar como é que tu quer fazer festinha? Quer fazer churrasquinho e não quer limpar a piscina? Quase seca, galera, ó. Tamo quase terminando. E aí, o que é que vocês estão fazendo aí? Abre! Abre!